Desce do cavalo vaqueiro vem Você tá pesado hein É o bicho hein Ô joga a mão pra cima, ô pra entrar no clima Ô joga a mão pra cima, vem A vaquejada tá rolando, os paredão tá tocando As minas já tão descendo e os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo, tá pesado hein Desce do cavalo pra curtir o paredão Que movimento gostoso é esse rapaz? Olha aqui, desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Solta esse solinho que é pesadão Só quem tá feliz, joga a mão pra cima E é o dong boy E é o dong boy Pesado hein A vaquejada tá rolando, os paredão tá tocando As minas já tão descendo e os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Quando terminar o show a gente tira foto, filha Olha aqui, desce, 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 desce pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Com a botina de couro Com a botina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as minas já tão no chão Desce, desce, vem com o dong boy Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Vou ensinar agora o movimento mais gostoso Sentou no cavalo, vamos galopar daquele jeito Tá pesado, hein? Puxa a sanfoninha do clã e o que é sucesso, hein? É o bicho, hein? Mais uma na fábrica Tá pesado, hein? Ao vivo é mais gostoso, gente Chama as novinhas pra descer A novinha tá dançando Nunca vi nada igual Ela desce, ela sobe Ela é fenomenal Vem chegando com as amigas Rebolando o rabetão No swing da batida Ela desce, é Deus Chama as novinhas pra descer Pra descer, pra descer Pra descer, pra descer, descer, descer Pra descer, pra descer, descer, descer Pra descer, pra descer, descer, descer Pra descer, pra descer, pra descer Ela desce, ela sobe Em cima do paredão É a mais gata da cidade Ela é a sensação Ela desce, ela sobe Em cima do paredão A mais gata da cidade Ela é a sensação Chama as novinhas pra descer Pra descer, pra descer, pra descer, descer, descer Pra descer, pra descer, pra descer, descer, descer Pra descer, pra descer, 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 descer Solta esse solim que é pesadão Chama as novinhas pra descer A novinha tá dançando Nunca vi nada igual Ela desce, ela sobe Ela é fenomenal Vem chegando com as novinhas Vem chegando com as amigas Rebolando o rabedão No swing da latida Ela desce até o chão Desceu Chama as novinhas pra descer Pra descer, pra descer Que delícia Desceu bem gostoso, vai Pra descer, pra descer, pra descer, descer, descer Pra descer, pra descer, pra descer, descer, descer Puxa esse solim que é pesadão Cláudio Teglen É um bicho, hein Tá pesadendo, hein O chão mais novinha pra descer Pra descer, pra descer, pra descer, descer, descer Pra descer, pra descer, pra descer, descer, descer Que desce, que desce, que desce, que desce Uou! Pra descer, descer, descer Que delícia, hein Alô, paredão de tsunami É repertório novo do Gomeboy, viu Deixo você louca de vontade pra transar comigo De olho com cara de safado Bandido É hoje que a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Vai! Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Sentando bem gostoso Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta pra valer a pena Sentando, bem gostoso E club no solim É o bicho, hein? Pesadão daquele jeito Vamos a produção Uma vida mais gostosa, pai Vou deixar o luz elucar de vontade pra dançar comigo Te olho com cara de safado, bandido É, hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do carro Hoje vai ter putaria Bem gostoso, subindo e descendo Hoje vai ter putaria Sentando, vai! Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Sentando, vem assim, vai! Senta, 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 senta O cheiro de lançado bom, tá na gaiola Cheiro de hermosa boa, tá na gaiola As novinhas tão dançando, tá na gaiola E os amigos faturando, tá na gaiola Vem sentando na gaiola Vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Vem sentando, vem quicando Vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Vem sentando, vem quicando Solou? Que solinho pesadão Fama produções Bora meu parceiro Danilo Louqueta O cheiro de lançado bom, tá na gaiola Cheiro de hermosa boa, tá na gaiola As novinhas tão dançando, tá na gaiola E os amigos faturando, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Vem, vem Toma Que tá pesante Quero mandar um abraço meu parceiro Cagado, parede Mulher vaqueira A porta, botina com salto Chama a atenção dos caras Quando passa de cavalo Ela bebe, fica louca Empina e faz o rebolado O DJ solta a batida E ela esquece até do gado Sobe no salto Desce do salto Sobe no salto Empina e faz o rebolado Sobe no salto Desce do salto Sobe no salto Empina e faz o rebolado Empina, empina, empina Empina e faz o rebolado Você subindo e descendo Fica gostosão Daquele jeito Tá pesado, hein? Puxa a safoninha do clavinho Mulher vaqueira A porta, botina com salto Chama a atenção dos caras Quando passa de cavalo Ela bebe, fica louca Empina e faz o rebolado O DJ solta a batida E ela esquece até do gado Sobe no salto Desce do salto Sobe no salto Empina e faz o rebolado Sobe no salto Desce do salto Sobe no salto Empina e faz o rebolado Empina, empina, empina Tá gostoso, hein? E swing é esse, rapaz Diretamente da Bahia para o Brasil É o Dong Boy Pesadão daquele jeito Vá, vá, vá Volta esse solinho Que tá pesado, hein? Sebe o deco, hein? Uou! O fama, bro, dos sonhos Eu amo vaquejada Mas eu curto batidão No aboio do vaqueiro No grave do paredão No rastro da boiada Eu mandei ligar o som Meu cravalo maribundo Naquele galope bom Pocotó, 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 pocotó Naquele galope bom Cinturão largo, bota de couro no aboio do boiado Nesse galope gostoso Cinturão largo, bota de couro no aboio da boiada Nesse galope gostoso Pocotó, 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 pocotó Ei galope gostoso Essa já é de fogo, pô Solta o sol em que tá pesado É um repertório novo do jogo, bora aí Pesadão daquele jeito Quem gosta de vaquejada não grita, é Eu amo vaquejada, mas eu curto batidão No aboio do vagueiro, no grave do paredão No racho da boiada eu mandei ligar o sono Cavalo maribundo naquele galope bom Pocotó, 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 pocotó Acertei de novo, pô Naquele galope bom Cinturão largo, bota de couro no aboio da boiada Nesse galope gostoso Cinturão largo, bota de couro no aboio da boiada Nesse galope gostoso Pocotó, 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 pocotó Pocotó, 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 pocotó Naquele galope bom Pocotó, 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 pocotó Galopando vai, galopando vem Pocotó, 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 pocotó Puxa que é sucesso que esforou meu filho É o bicho, hein? Fama Produções Pocotó, 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 pocotó Naquele galope bom Pocotó, 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 pocotó Puxa a sufoninha do cabi Pocotó, 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 pocotó Galopa, galopa vai Pocotó, 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 pocotó Pô naquele galope bom Pocotó, 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 pocotó Alô, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ter Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Pesado, hein Alô Alô Por que você não me atendeu? Eu já tava mal preocupadão O seu pivete O seu pivete quase morre do coração Amor Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Todos meus defeitos só me fez crescer Te liga agora O que eu vou te dizer Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais... Eu sabia que ela ia vir Boa Oh, bebê, gosto mais de você Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Pesadão daquele jeito Hoje Cê vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Boa Joga é sucesso, Cláudinho! Casa, briga à toa E agora passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Mas o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje você vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de birraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje eu rango a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje você vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de birraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje eu rango a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje você vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de birraça Quando você for virar o que é passar raiva Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje eu rango a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Solta esse sol em que tá pesado, hein É o bicho, hein Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão É o repertório novo do Tug Boy Tá pesado, hein Puxa a sonfonia do clube Que é sucesso, hein Cê tá pesado, hein É o bicho, hein Paredões do Nordeste Uma bençadeça tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Deixa a bunda lenta Vai com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Vai com a bunda lenta Olha o movimento como ela faz E as fãs delas não aguentam Olha o movimento que ela faz E as fãs delas não aguentam Sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Solta esse solinho que tá pesado, hein E o chão, seu Deus, o moral de um Ibai É o bicho, hein Repertório no Vintong Boy Uma mensagem dessa tá dizendo que não senta Não me engana, não que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta É que ela deixa a bunda lenta Vai com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Vai com a bunda lenta Olha o movimento como ela faz e as fãs dela não aguentam Olha o movimento como ela faz e as fãs dela Deixa a bunda lenta Sobe a bunda lenta Desce a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Desce, começa aí, começa aí Ensina pra ela Desce com a bunda lenta Sobe, joga baixo o caminhão Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Desce a bunda lenta Desce a bunda lenta, sobe igual a bunda lenta Desce, sobe igual a bunda lenta Parezão da uva, pesadão É repertório novo Fama produções É um virgem Jaca CD Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada Faz um movimento para estiga os quebrada Tira tua braba que pra tu nós bate palma Vai jogando essa buzampa Bate a bunda, bate na disputa das potrancas Vai jogando essa buzampa Bate a bunda, bate na disputa das potrancas Ô Clebinho, vamos aumentar a velocidade dessa sanfonia Pra botar pra essas meninas quebrar daquele jeito Puxa Clebinho Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai que vai sentando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai jogando E solim A sanfonia E solim E gobe É um bris Tá pesada Antônio Filho Divulgações O Moral da Paraíba Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada Faz um movimento Faz um movimento Para esticar os quebrada Tira a tua Pra paque Pra tu Nós bate palma Vai jogando Essa buzampa Bate a bunda Bate na disputa das potrancas Vai jogando Essa buzampa Bate a bunda Bate na disputa das potrancas Não precisa nem eu dizer, né, Cleveão Puxando a velocidade dessa sanfoninha, pai Vai jogando Vai sentando Vai jogando Vai que vai jogando Vai jogando Vai sentando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai sentando Quebra Quebra É pesadão daquele jeito Vai sentando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai que vai jogando É o bicho Música de composição minha Estou lançando agora de primeira mão pra vocês Era tão lindo Nós dois juntos Vivendo um conto da vida real Nosso pequeno Nosso cachorro Nossas brincadeiras na cama de casal Mas com o tempo tudo mudou O que chamava de amor Como a borracha apagou E o meu coração doendo bem forte gritou Eu só queria o teu amor Eu só queria o teu amor Só que tudo acabou Cada um para o seu lado Só o tempo para me ajudar A te esquecer Te esquecer Te esquecer Eu só queria o teu amor Só que tudo acabou Cada um para o seu lado Só o tempo para me ajudar A te esquecer Te esquecer Porque quem eu amo Não me ama Quem eu amo Não me ama Pois só tenho certeza Que um dia sim Você vai me amar Vai me amar sim Um abraço Pra minha advogada Jaqueline Sangalo Alô Portal da Rocha Era tão lindo Nós dois juntos Vivendo um conto da vida real Nosso pequeno Nosso cachorro Nossas brincadeiras na cama de casal Mas com o tempo tudo mudou O que chamava de amor Com uma borracha apagou E o meu coração doendo Bem forte gritou Com coração canta aqui comigo assim ó Eu só queria o teu amor Só que tudo acabou Cada um para o seu lado Só o tempo para me ajudar A te esquecer Te esquecer Eu só queria o teu amor Só que tudo acabou Cada um para o seu lado Só o tempo para me ajudar A te esquecer Te esquecer Porque quem eu amo Não me ama Quem eu amo Não me ama Pois só tenho certeza Que um dia sim Você vai me ama Eu só queria o teu amor Só que tudo acabou Cada um para o seu lado Cada um para o seu lado Só o tempo para me ajudar Para te esquecer Para te esquecer Te esquecer Porque quem eu amo Não me ama Quem eu amo Não me ama Pois só tenho certeza Que um dia sim Você vai me ama Você vai me amar Me ama sim Me ama sim É o Dong Boy Falando de amor Faz o coração Faz o coração Faz o coração Faz o coração Vai me ama Salão paixão Alô minha galera aí De feira de Santana Tamo junto misturada Ao vivo é tudo mais gostoso Vem com o Dong Assim ó Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou Apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer Foi Mas não é mais A minha notificação Preferida Já foi Mas não é mais A número um Da minha vida Sinto em te dizer Eu já superei você Bora Júnior Mídias O nosso amor calejou Apanhou Apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer Foi Mas não é mais A minha notificação Preferida Já foi Mas não é mais A número um Da minha vida Sinto em te dizer Eu já superei você Eu já superei você Eu já superei você Mas não é mais A minha notificação Preferida Já foi Mas não é mais A número um Da minha vida Sinto em te dizer Eu já superei você Um sexo Tá pesado, hein É um repertório novo do Dog Boy Daquele jeito Alô, meu parceiro Além de divulgações Tua mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela Eu sou a pedal verde que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração E um ou de pá Ela vem Um empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de brinzinho Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de brinzinho O Zé da recaída O Zé da recaída Pra completar essa chamada Ai, 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 ai Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de brinzinho Atende aí Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de brinzinho Vamos que vamos Daniel Pernigão, homem Solta que é sucesso, Clebinho Ô, ganso A firma tá forte, bom, homem Ei, eu te avisei Eu te avisei que isso não dá certo A gente sem dinheiro e bebendo no boteco Agora então aguenta que lá venha a confusão Lá vem o dono do bar com a conta na mão Corre, que lá vem o dono do bar Corre, que lá vem o dono do bar Corre, que lá vem o dono do bar Eu te avisei que isso não ia prestar Corre, que lá vem o dono do bar Corre, que lá vem o dono do bar Corre, que lá vem o dono do bar Eu te avisei que isso não ia prestar Eu te avisei, eu te avisei que isso não dá certo A gente sem dinheiro e bebendo no boteco Agora então aguenta que lá vem a confusão Lá vem o dono do bar com a cuda na mão Corre, 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 que lá vem o dono do bar Corre, que lá vem o dono do bar Eu te falei que isso não ia prestar Corre, que lá vem o dono do bar Corre, que lá vem o dono do bar Corre, que lá vem o dono do bar Eu te falei que isso não ia prestar Não é, viu? Não me chame, não me chame, na moral Pra ir beber esse dinheiro, rapaz Puxa, puxa Tá pesado, hein? Corre, corre Corre que lá vem o dono do bar Corre que lá vem o dono do bar Corre que lá vem o dono do bar Eu te avisei que isso não ia prestar É o bicho, hein? Mais uma na veia, rapaz Na veia Tá pesado, hein? Sucesso, furacão, love Puxa, clébiô Tá pesado, hein? É o bicho, hein? Alô, ser no niz, no zonete Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos aí para tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o teu corpo caliente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Arriba, muchacha Te chamo pra dançar Te chamo pra namorar Te chamo pra namorar Serei o teu amor eternamente É o bicho, hein? É gravando tudo ao vivo O Dong Boy Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair para tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o seu corpo caliente Arriba, arriba, arriba Serei o teu amor eternamente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o teu corpo caliente Acode o teu corpo caliente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o teu amor eternamente Uh! Caçador daquele jeito Delma da Sul Alô, quer o paredão? Uh! Puxa que é sucesso, Claminho! Dum, 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 dum É o bicho, hein? Tem uma morena no cabelo cacheado aqui O Dong viaja demais, viu? Beijo, minha linda Mas eu viajo na morena Do cabelo cacheado Pois ela me enfeitiçou com seu jeito e seu rebolado O DJ só tá batido e ela não segura E junto com as amigas rebola e joga bunda Ao som do dum, 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 dum Olha ela, ninguém segura Dum, 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 dum Ela vai mexer o bum Dum, 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 dum A edição tá um zoom Dum, 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 dum Ela vai mexer o bum Dum, 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 dum Tá pesadão Vai! Dum, 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 dum Ela vai mexer o bum Dum, 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 dum Você tá pesado, hein? Dum, 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 dum Ela vai mexer o bum Dum, dum, dum Sobre esse solo e quer pesadão Alô, DJ Bruno, nem que serve Pesado, hein? Mas eu viajo na morena No cabelo cacheado Pois ela me enfeitiçou com seu jeito e seu rebolado O DJ só tá batido e ela não segura E junto com as amigas rebola e joga bunda Ao som do dum, dum, dum Olha ela, ninguém segura Dum, 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 dum Ela vai mexer o bum Dum, 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 dum Aê, de doido Ei! Dum, 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 dum Ela vai mexer o bum Dum, 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 dum Uou! Dum, 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 dum 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 Dum, dum Solta esse solo e quer pesadão, hein? Esse é nosso, hein? É pesadão daquele jeito Bora, John Clay MC Binho E quem gostou joga com o braço e me faz barulhar Repertório novo do Dong Boy Por chegar sucesso, Clébinho Ao vivo é mais gostoso Pesado, hein? Preta do cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado Ainda estou no quarto, olhando seu retrato Lembrando do nosso amor passado Beijos e amassos, carícias e amassos Foi muito lindo, tem que contar um relato Nós dois velados Dentro do carro Com o ventre fechado e o som tocando baixo De lado De quatro Vai amorzinho, sente a furado Meu amassou De lado De quatro É tô deixando e o pai te dando aquele trato De lado De quatro Vai amorzinho, sente a furado E o meu amassou De lado De quatro É tô deixando e o pai te dando aquele trato Pretando o cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado Ainda estou no quarto, olhando seu retrato Lembrando do nosso amor passado Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, tem que contar um relato Nós dois velados Dentro do carro Com o ventre fechado e o som tocando baixo De lado De quatro Vai amorzinho, sente a furado Meu amassou De lado De quatro É tô deixando e o pai te dando aquele trato De lado De quatro Vai amorzinho, sente a furado Meu amassou De lado De quatro É tô deixando e o pai te dando aquele trato Vem com o Docky Boy Peçadão daquele jeito Pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde eu tô rico Farra de domingo Farra de domingo a domingo Pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde eu tô rico Farra de domingo Farra de domingo é domingo Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Pra mim todo dia é férias Se quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde eu tô rico Farra de domingo a domingo Pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde eu tô rico Farra de domingo a domingo Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro e amanhã já tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro e amanhã eu tô largado Pesado daquele jeito É o repertório novo do Zong Boy Pesadão Fala pro teu pai que eu não tenho dinheiro Eu só quero uma riqueza Que é você Tá pesado hein Rodo becos e vielas e nunca encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela na zona azul, loirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Porque eu sou neguinho, moro no barraquinho Já dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Tá pesado hein Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me belisca porque eu tô sonhando Quem souber cantar com o Dong Boy assim Se eu te beijar eu vou gostar E se eu gostar Nem o caminho andado para amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora? Que delícia! Alô Tali CD O Moral de Léo Puxa o solinho mais descarado da Bahia do Brasil Clébio Tegre Ela não bebe Ela toma Ela não bebe Ela toma Ela não bebe Ela toma Joga pra cima Quebra Vai 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 Toma 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 A novinha tá pra onde na pista Ela detona, ela não bebe Toma! A novinha tá pra onde na pista Ela detona, ela não bebe Ela toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, toma, toma Vai, toma sua gostosa Vai, toma, toma Vai, toma sua delícia Vai, toma, toma Vai, toma sua gostosa Vai, toma, toma. Joga pra cima, quebra Vai, toma, toma Vai, toma sua gostosa Solta esse sol que tá pesadinho Tá pesadinho Alô, Uno Nervozinho Paredão da uva Ao vivo é mais gostoso Vamos jogar esse negócio pra cima Puxa na rochadeira, Clebinho, que é sucesso Você tá pesado, hein Tá pesadinho Gusta, serrante e divulgações Pesadão daquele jeito Calcione, paredão Trouxe um presente pra você Sério, amor, meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ei, seu nome é Dong Boy Tá escrito teu nome nesse anel É que os cara errou Agora eu sou o Manuel Manuel, Manuel, Manuel Ai, fala, Manuel Manuel, 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 Manuel Manuel, 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 Manuel Ai, fala, Manuel Manuel, 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 Manuel Ô, Manuel, 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 Manuel Dongui virou o Manuel Manuel, 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 Manuel Ai, fala, Manuel Manuel, você tá pesadinho Trouxe um presente pra você Sério, amor, meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ei, seu nome é Dong Boy Tá escrito outro nome nesse anel Você tem certeza que tá escrito outro nome nesse anel? Absoluta, Donginho É que os cara errou Agora eu sou o Manuel Manuel, 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 Manuel Jair Manoel, Manuel Manuel, 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 Manuel Manuel, Manuel, Manuel Puxa esse sol em que tá pesadinho Desfile maluco Calvin Klein, passada de rainha da bateria, modelo abusada, dancinha do Manuel, Batedeira invertida, jogou, pisada sem graça, nada a ver, quebra giradora, close pra foto, Parou, isso, subiu, e teve, jogou, jogou, e zaga, e zaga, e zaga, 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 szaga, zaga, 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 zaga! Delizag, Delizag, Delizagá, Delizagá, revergui Desfile maluco Calvin Klein Passada de rainha de bateria, modelo abusada Suscindo Manuel, batedeira invertida, jogou Rizando sem graça, nada a ver, e foi Marcação vertical, cãibra giratória Bazzi pra força, parou, isso, subiu E dele, jogou e zaga, 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 zaga, zaga Aí vocês gostam, né? E zaga, zaga, e zaga, e zaga, zaga E dele, e zaga, é dele, e zaga, zaga, zaga Solta este solo que tá pesadinho, pesadão daquele jeito Alô, Olimpia, um MP3 Melodão Tá pesado, hein? O Safadão e o Dugibor É suíço que tu quer, menino? Pois toma nos peitos, o Dugibor e o Safadão A vaquejada tá rolando Os paredão tão tocando As meninas tão descendo Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Com a botina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as minas descem Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo, Dugibor e o Safadão Olha aqui, desce do cavalo Tá pesado, hein? Toma, C10 História, Dugibor e o Safadão De diesel, eu te disse que o menino é na pesa Até que diesel Chora, Dugibor e o Safadão A vaquejada tá rolando Os paredão tá tocando As meninas já tão descendo e os cadradão Olha aqui, desce do cavalo pra curtir o paredão E desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo Desce, desce, desce Com a botina de couro, com a caneca na mão Chapéu tá na cabeça e as minas descem gostoso Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Olha aqui, desce, desce, desce Põe a mão pra cima e faz barulho aí pro Dugibor Rapaz, o que é isso, velho?